Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. A ex-BBB Ana Paula Renaud aparece com um rosto irreconhecível nas redes sociais e os seus fãs ficaram assustados para saber o que aconteceu, mas não foi nada de grave. A Loura explicou o que aconteceu com ela dizendo Essa é uma triade dematológica que deu certo, sofre de melasma e acne há vários anos. Há alguns poucos anos sofro com sinais de idade também. Iniciei um protocolo chamado Cato de Vital e depois de um tempo fiz esse procedimento das fotos aí. CO2 fracionado. Resultado, uma pele linda, saudável, sem manchas e iluminada. E ainda rejuvenesce, gente. Os fãs viram o resultado e aprovaram. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.